Cadê o jogo, caralho? Não tinha... Ah, mas é bully, né? A gente achou... Ó! História sai do jogo! Vamos ver. Jimmy, por favor, diga algo. Não era pra ter legenda, não? Ah, legenda não tem? Tá. O jogo em si não tem legenda? Desde a época do PES? Mova Jimmy com os controles de movimento. Nossa senhora! Nossa, você me ajuda. Por favor. Normalmente eu vou isso aqui pra baixo, mas... Tá muito... Duro. Pera aí. Tá, o X no radar... Nossa, mas agora eu tô morrendo aí! Assim não vai dar. Que porra é essa? Que porra é essa? Eu não sei bater! Você não dá. Não, não. Não, não. Left fit a cabeça da minha... Ah, que isso? O que que ataca no shift, mano? Correr left out! O que foi o drogado que fez aqui? O que foi o drogado que fez aqui? R! Nossa senhora! A live caiu, né, Lily? O que que é isso aqui, velho? Que seru? O que é isso aqui, velho? Gente, não. Não, 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 não. Disparar armas, soco esquerdo. Pera, eu tô muito confuso. O que é isso aqui? O que que é isso aqui? Isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro. Isso aqui não dá. Por que que o frear... E o... Vé, tu tem controle? Eu tenho, mano. Seria melhor, realmente, né? Tá muito ruim isso aqui. Tá horroroso. Feião. Deixa eu ver. Botei no controle. Como que eu faço pra ele reconhecer meu controle, será? Não... Não travou? Travou não. Travou não. Não sei onde você quer chegar aí, não. Tá, deixa eu reiniciar o jogo Vamos ver Caramba, o César não precisa Esse jogo não é compatível Com seu controle DualShock Tá certo, né? Então tá bom Quem sou eu pra dizer alguma coisa, né, mano? Quem é que eu falo algo? Tá aí O que é que eu falo? O que é que eu falo? Não, Git Acabou de falar que não é compatível, caralho Tá, o que é um ataque de corpo? Tá, é isso aqui mesmo Eu consigo jogar aqui Agora Isso daqui tá me deixando maluco Disparar arma Disparar arma É atirar com a arma? Real? Qual que é o sentido disso? Por que left out? Por que que não pode ser o mesmo do Vou ficar doido Vou ficar doido Doidaço da cabeça Para de usar o sininho, Git Acostuma com left out, mano Não, isso aqui é bizarro Pior que não tem nenhum outro botão decente, né? Para usar isso daqui Se ele não aceita o... O mouse Não tem como mudar Só que aí o soco Não vai ser mais no mouse Para, pudim Caralho Pô, ninguém sabe usar o sininho, mano O sininho é sério, velho Tá, troca de armas pela direita Tá, isso aqui foda-se Olhar pra trás X Sei lá, botão Q, né? Ah, não! Você me respeita E tem aqui em cima Tá, é como se fosse As setinhas do controle Aham Controlar a câmera Para a esquerda Tá, isso aqui a gente não mexe O que é o último? Tá Acho que assim tá bom Aham Tá bom, ele bate muito Caralho Filho da puta do caralho Você não é Sinnesse Deficiente Vem comédio Vem comédia Vem comédia Vem comédia Vem comédia Vem comédia Vem comédia E se não te UCLA zwelze Vem comédia Vem comédia Vem comédia E aí, peraí, foi meme, foi meme, aaaah! Tá, tá, entendi como é que vai ser o jogo. Desculpa, eu nunca joguei, mano, tô testando. Uhum, uhum. Vai vir de novo? Peraí, não, 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 ai! Tá, não dá pra me envolver em briga, tá? Tá bom. Então eles não fazem nada se eu não fizer nada com eles, é isso? Tá suave, mano. Tá suave. A gente pode fazer esse roleplay, né? Uhum. F. F. Tá, entendi. Opa, senhoras! Caralho, amiga! Cê é grande! Cê é grande! Calma a boca aí, ô, sua comédia. Cê não vê não! Cê não vê não! Vou chamar a diretora! Vou chamar a diretora! Vou chamar... Cê é grande! Cê é grande! Cê é grande! Cê é grande! Cê é grande coisa terrível, não? Vandalismo, grafite, língua, violência, violent conduct, desrespected staff. Oh, eu estou com medo de você, Hopkins! Vamos, dê-me um desvê-me. Sim, eu nunca encontrei um garoto como você, nunca em toda minha vida. Hopkins, você é o garoto mais jovem que eu encontrei. Diz-me, por que eu não posso gastar meu tempo com você? Eu não sei. Porque é meu nome, é o que eu faço. Você excel em causar problemas, e eu excel em fixar garotos como você. Em fazer você ser um membro de nossa comunidade aqui na Academia. Uh-huh. Eu tenho um bom sentimento sobre você, garoto. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster, and I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school, and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. Mudou toda a voz. Remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Sai fora, man. Nojento. Tá. So here I am, at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Tá. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Por alguma razão, alguém me falou que tem legenda. Tô vendo. Ali, né? Ali, né? Tem a legenda? Aqui? Bota fé, bota fé. Ali, né? Na batela. Ali, né? Ah. Vem pra cá. Nice. Sem legenda. Por que você vai bater nela? Você vai tomar no cu. Pera, 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 pera. Foi pra rir, foi pra rir. Puta que pariu. Então aqui eu sou. É provavelmente a pior escola do país. A pior legenda do mundo. Os alunos são nada só armazenadores, cê-real killers, e corporativos. Real scum. E essa old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. Eu só dou as pessoas o que eles têm que ir para eles. Aham. Onde está o seu uniforme, young Hopkins? Corre agora, filho. Estou indo embora. O que tem aqui no chão, moça? Peguei um elástico. Eu preciso me vestir, é isso? Eu agora, o que eu tenho? O que eu tenho? Como é que eu pego o skatinho? Eu não tenho ainda. Eu já vi uma galera usando skat já. Chum. Não, não, não. Você não, você não. Você não. Não, please. Deixa me off. É isso aí. Isso aí, você está louco porra. Você está louco porra. Você está louco porra? É isso aí ou você está louco, seu merda? Temair aí, peraí, peraí. Pega eles também. Perai, perai. Você sabe como são dos boas pedras? Agora tá, tá, tá. Chega de briga, chega de briga. Papo 10. Papo 10. Papo 10. Papo 10. Eaka lá, StarCounty. Provavelmente a pior escola do país, cujos alunos são nada só de alunos de armazenamento, de cidadãos de cidadania e de atendentes corporais. Uma verdadeira esposa. E esse velho crepe acha que ele pode me matar? Nós vamos ver, meu amigo. Eu só dico às pessoas o que eles têm vindo para eles. Onde está sua uniforme, jovem Hopkins? Corre agora, filho. Estamos bem, hein? Estar na minha frente. Isso é bullying? Para? Ué, não era para continuar o nome do jogo, não é Buddy? Confuso. O que é isso no mini-mapa? Estão falando que aqui parecia que tinha um caminho no mini-mapa? Ah, tá bom. O que é que você está falando aí, ô seu bunda onde? Tomar no cu, mano. Ah, eu não vou aguentar desaforo quieto não, hein? Guess what time it is? Yep, time for a beat down. Nossa senhora, vocês vão ser amassados, tá, mano? Por que o jogo está me ensinando? Moleque, eu vou ensinar para o jogo, mano. Tomar no cu, mano. Morre. Sua merda no caralho. Sua merda! 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 Vai se foder! Vai se foder! Vai se foder! Humilha essa merda! Vai que humilha! Vai que humilha! Hã? Hã? Ah, isso doia pra caralho, moleque! Eu nunca me esqueço! Eu nunca me esqueço! Eu nunca me esqueço! Eu vou te dar uma vez em uma escola! Hã? Hã? Seu comédia. Você está morto, novo filho! Morto! Morto! Ei! Basta isso! É suficiente disso! Basta isso! Basta isso! Por que você não está em seu uniforme, jovem? Vá mudar imediatamente! Caralho, moleque! Oh, come on! Se foder! Vou amassar esses caras na porrada também! Toda hora que eu vi um deles, eu vou dar um soquinho, moleque! Você é o novo garoto! Sim? O que é para você? Friendly, não é você? Dê-me um descanso, loser! Ei, relaxa, amigo! Você está todo ligado! Vai mais fácil, ou eles colocam você em medicamentos! Eles fizeram para mim! Boa! E você me sentiu louco! Isso é fascinante! Agora eu me pergunto! Eu disse relaxa, amigo! Vá, cara! Escute-me, cara! Escute-me, cara duro! Você chegou na escola mais difícil do país, e eu estou orgulho de ser seu amigo! Confie-me! Em um lugar como esse, você vai precisar de amigos! Então, é tudo para você! Você vai jogar bem ou o que? Sim, claro! Boa! Então, por que eu te mostrar? Ai... Saúde, valeu, mano! Você não tem um bar em mim! Sai daqui, cara! Você vai rolar! Com o seu problema, mano! Vai se fuder, ó! Vai se fuder! Que merda! Uma loucuma! Pô, todo mundo vem brigar comigo, é? Eu vou macetar esse povo! Abre a porta! Santa! Caralho! Caralho! Como é que você me chamou? Como é? Como é? Como é? Repete! Repete! Por que você me chamou? Você realmente vai conseguir conseguir uma loucuma! Você é um grande loucuma! Você é um grande loucuma! Seu merda do caralho! Que que dá ganha também? Que que você quer? Ahn? Ahn? E agora, vocês me respeitam? Não? Você tem que ser o mais estúpido na terra, eu realmente não gosto de você. Ele não tem estamina, pelo jeito? Esse é o meu quarto? Não. Ah, meu objetivo tá aqui, ó. Cala sua boca. Você deve provavelmente mudar em seu uniforme se você não quiser entrar em problemas. Se eu vou te empurrar, mano. Ah, o quão lindo que nós estamos tendo. Eita, eu consigo ver lá dentro. Tenho certeza que eu vi dentro dessa porta. Oh! Como é que abre? Cara, tô perdidaço, mas eu já me encontro. Eu juro. Ah, aqui é o meu quarto. Aham, aham. O que é o meu quarto? O que é o meu quarto? Tá aí, né? Só é o que eu estava morto. Mesmo que os pais não me amei tão rápido. Bem, a gente se convidou em Bolwares. É um descoberto. É ótimo. Eu me despeguei de uma altura em meio de meio. É, eu me despeguei de uma altura em meio de meio de meio de meio. Porque eu sou muito ruim. Me despegue o ato do tipo de cara, rapaz. Ei, cara, qual é a problema? Bem, ADD principalmente, mas também a vida. A paisa, a escola, a civilização do mundo... Mas realmente não é suficiente sobre mim. Oh, eu vejo que você conhece o espalhão do dorme. Mas quando você fale com o filho aqui... Não é algo que você planejou? Me despeguei de um paizinho. Dada bem. Não é mesmo que você fale. Mas olha você. Não é mesmo que eu me despeguei de banho. Bom, eu estou muito bem- ascensinado agora que finalmente ressemos para a pandemia. O que é o problema? Faz de ser bem bem o novo homem e se passar por um truqueiro em outubro. E a oportunidade do seu ultimo dia de prisão? Olha, eu tenho que despegar. Vocês gostaram de sair daqui? Oh, agora veja o que você fez, Pete. Jimmy já não pode te manter. Aham, legal, legal, legal. Vamos lá. Sei, chato, sem spoiler do jogo, eu sei que muita gente conhece o jogo, mas eu não. Quer dizer, eu conheço, né? Deve ter muita gente jogando, mas nunca prestar atenção na história. O que você está fazendo, mano? Você vai se fuder, mano. Deixa a mulher, tá ligado? Caralho! Sua merda! Espera aí, não, 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 você entrou na frente. Nossa! Oh, não, 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 não. Foi mal, véi. Foi mal, véi. Porra, tem que pagar, mano? Deixa eu bater nele. Não? É se fuder, porra. Nossa, eu vou ter que girar no mouse. Não, gente. Cara, quem foi? O imbecil. Tá bom, Git, já entendi que você quer ser chato, mano. Agora você está em um problema real. Agora você está em um problema real. Vaza, vaza. Eu sei que estou esquecendo de fazer alguma coisa aqui. Vaza, 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 vaza. Eu sou o Gary. Ei, Jimmy, segua-me. Não me perdoe. O que é que eu estou batendo nele? Ou foi mal? O que é que eu estou batendo nele? Desculpa, sem querer. Continua. Ouch, Jimmy, se inscreve, psico. Perdão, mano. O que é que você quer, bebê? Ai, você é mó gata. Eu roubou minha chocolate. Por favor, faça a volta. Eu sou o Gary Fritz. Eu vou pegar esse vagabundo, filha da puta. Eu sou o Thor. Ele está me seguindo. Ah, tá, é você. Eu não sei por que todos precisam encontrar o Thor. O que é que o management está desesperado. O que é que ele está? Eu sou o Thor. Eu sou o Thor. Eu sou o Thor. Ai. Seu merda. Do caralho, filha da puta. Tá louco, pô. Você tá louco. 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 Ai. Cuidado. Cuidado, idiota. O que é que acontece? Devolve o chocolate para Eunice. Cala a boca. Eu estou por caralho. Espera aí, moça. Calma aí. Eu quero beber água. Traz. Olha. Sai da frente. Oi, Eunice. Toma aqui, ó. Chocolatinho. Eu só tava sendo educado, mano. Eu não me lembro disso para sempre. Você, na verdade, a bebeu. Vamos lá. Vamos lá para o cabelo. Eu vou te mostrar quem é quem. Perdi o bebê. Cuidado, mano. Vamos ver você provar. Eu vi que nós fomos amigos, você maniacos. Foi só para você rir, mano. Foi só para... Eu. Eww. Eww. Você é muito formosa para o cabelo. E completamente branilha. E muito observante, Jimmy boy. Agora, lá, estão os jogadores. Estão bem pensados. Eles acham que são capazes. Ou ao menos tentam de ser tão tão tivés. Eu não recomendo nem com eles. Até mais nem. Sim, eles ficam no autochopo. E, por último, os colegas. Esses caras governam a escola. Definitivamente evitem-los. Tudo bem, eu não estou com medo de alguns robôs roídos. Você vai aprender. Vamos lá, vamos lá. Você está aqui para aprender, não para cozinhar. Vá para a classe! Tá, então eu tenho que realmente estudar? Eu achei que eu fosse CLT, caralho. Poxa, não, 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 não. Eu larguei essa vida, pô. Eu sou CLT, velho. Ah, não, ah, não, ah, não, 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 não. Está trolando, está trolando. Porra, caralho. Eu não quero estudar, não. Eu quero trabalhar. Ainda. O que você está fazendo aqui? Oh, certo. Man, não está ficando tão profunda. Ai você, eu não tenho medo de ir para fazer. Sim, eu não estou com arbeiten. Vamos trabalhar com os químicos de imães. Hoje em dia. Não. Sim, eu penso em um. Ah, eu acho que estou fazendo aqui. Poxa. Ih, eu acho que estou fazendo aqui para que não tem alguém! Caramba, eu estou bem! Meu trabalho aqui está bem. Essas roupas fazem você me parecer como um halo. Eu ganhei e eu não vi! Você acha que eu sou um bom poema? Eu ouvi que você está bem fácil. Eu quero ficar? Me chamem Hopkins. Jimmy Hopkins. Eu dou pra você. Ei, você é uma modela, certo? Eu quero ficar? Você está bem, cara. Eu disse que você estava em baixo. Eu não entendo tudo. Vamos embora. Se você puder fazer alguma coisa, eu não entendo. Porrada em todo mundo. Eu gosto, eu gosto. Tem uma estrela aqui. Qual é a boa da estrela? Puta que pariu! Tem uma estrela aqui. Tem uma estrela aqui. Tem uma estrela. Tem uma estrela aqui. Isso é apenas uma estrela. Uma estrela. Uma estrela. Por que? No meu dia, nós não sentimos nada de castrar os jovens. Eu quero que você pareça esse não-senso, Hopkins. Eu quero que você se comportasse. Você pode aprender algo. Tudo bem. Posso ir agora? Senhor? No seu caminho. Ei, eu vi você se assustando com a estrela. O que? Calma-se. O que é o novo filho? Isso é o que nós fazemos para ensinar os filhos de professores aqui. Você melhor não... Vem aqui. Vem me encontrar. Você é uma estrela, meu filho. Vem se ele chega. Vem esses arruelas do caralho. Davies está correndo. Mas caralho, ele corre muito, mano. Parece que eu tenho diabetes, porra. Pega ele. Sai da minha frente. Vem. 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 Nossa senhora! Não foi deles! Pegue uma arma! Sua merda! Nice! Eu sou incrível! Não preciso de bombinha! Eu acho! Para ver seus pontos de respeito! Isso é isso! Cadê minha facção? Falou para ver facção? Não tem facção boa nenhuma! O que é isso que está aqui? Isso faz o que? Me dá vida? Ih, peguei um elástico aqui! Eu vou continuar com isso! 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 Ei! Ei, aí eu não consigo não! É! 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 O gato faz, né? Mil! É! Mellow! Mellow existe? Puta, eu não sei escrever! É! É! Good show! Oh, motário! É... Mole? Coloca mole! Ah, mole é... Tá, é topeira, né? Keep it up! Low! Low! Good one! Low! Lamb! 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 Caralho! Lamb! 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 Como não? They're the way! Low! 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 que porra é mu? que porra é mu? oi agora, oi agora mel mel não tem mel filha da p... ganheira bem feito james, bem feito em mim fácil 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 nem precisa da ajuda do chat aham da hora da hora da hora sozinho seguiu a habilidade pedindo desculpas mais efetivamente e foi mal vei foi mal vei foi mal vei você ta bem? nois vei nois i rock isso ai o que é isso que ta aqui em baixo ta em cima hahaha alguém colocou purê de batata no meu sapato é foda ah eu posso salvar aqui ahn nice salvar sim que horas são ih não isso tem que ter papo oi tem um dan de queda? pq é que o seu objetivo agora? oi 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 quatro times de dinheiro para estarmos nois oi foi mal 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 Então é uma boa ideia, certo? Sim, ok, certo, eu vou fazer. Ei, cara, o que está acontecendo? Não muito. Eu estava falando ao Petey aqui sobre a minha ideia de levar a escola. Eu quero dizer, o meu plano para nós levar a escola. Que plano? Não se preocupe, Jimmy. É só um pouco que eu comecei com. É sim, ou sim, meu amigo. E se você está bom para esviver, você tem que deixar os perdidos. Por que você não deixe o thinking para mim? O que? O que? O que? O que? Não você diz nada mais? Você sabe o que, Petey? Você está bem. O que você está bem? O que você diz para mim? Não, 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 não. O que eu disse era que você tinha que ser muito mal para ser expelido de tantas escolas. É tudo isso. Relax, James. O que ele disse era que você deve ser mal mal. Ou talvez você está tudo bem, porque você veio de uma casa rompida. O que você diz para mim, Dwarf? Vamos lá, cara. Chim. Não, 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 não. O Garry está pegando tudo fora de contexto, cara. Uou, uou, uou. Não se preocupe, Petey. Não se preocupe. Porque você sabe o que acontece com os culos? Não, não, eu não me confundi. Nós tiramos eles em um... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vamos lá, Jimmy. Vamos ver o que você está bem com esse novo? Acil que eu ouvi. Não se preocupe, amigo. Não se preocupe o meu noto. Posso bater nele? Você tem cara de ser babaca, mano. Sou merda! Sou merda! Foi sem querer, foi sem querer. Não foi sem querer! Sou merda! Foi sem querer, foi sem querer. Parei, 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 eu juro. Sou merda. Difícil, hein? Sou otário. Foi mal, foi mal. Mirei errado, mirei errado. Sou merda. Foi mal, foi mal. Tem alguém atrás de mim, Gary. Foi mal. Não. Não. Vou semer. Vou semer, você semer. Não! Caralho! É out. É, é, é. É, é. É, é, é. Vou semer. O que é isso? O que é isso? O que você pensa que você é? O que você pensa que você é com ela? Olha o jeito que você tá falando com ela, mano. É, é bom, né, filha da puta do caralho. Deixa ela em paz, mano. Moça, seu cavaleiro branco tava aqui, hein? Cadê ela? Bom, pfff... Nice. Amassei. Eu ouvi a Miss Phillips que vai te convidando para a sua casa. Você não pode me tocar, você sabe? O que é isso, monitor? O que é isso, monitor? Sai daqui, cara. Caralho, milagre... Por que que me pegaram, mano? Por que que me pegaram? Que jogo merda. E me pegaram, mano. O cara tava correndo atrás de mim, entendeu? Me batendo. E eu que me foda. Eu posso esperar para sair desse lugar. O que é isso? Vamos, Petey. Vamos chorar para a professora. Dizem que eu estava foda para você. Shut up, Gary. Você é um maluco, mano. Oh, am I, Petey? Oh, você é tão cuta. Eu estou muito ansioso. Na verdade, eu acho que eu vou chorar. Aí eu vou chorar. Então eu vou chorar. Você é só tipo você. Chorar, filha, garota. Oh, olha lá. Aqui vem Jimmy. Justa se torna, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Espera aí. Come on. Espera aí, cara. Não, mano. Por que eu estou indo? You're coming, little Petey? Come on. I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Come on. Ah, oh, vamos lá. Ele é sem teto, vai. Eu vou dar um teto de bala. Ah! Toma esse lingada, mendigo. This is going to be fun. I'm going to enter into the character, chat. I'm going to enter into the character. I'm going to enter into the character, man. You should be grateful for the victim for once. I'm going to enter into the character, because I'm a bitch. Tell me about this guy. Does he like to go with his own hands? Go to the front. I'm your friend. Police! Police! There's a very big man running behind me. Police! I don't know. I don't know. I'm going to enter into the character, man. I'm going to enter into the character, man. I'm going to enter into the character. I'm going to enter into the character. Now, where are these kids running? Where are these kids running? I don't know. I'm imagining myself talking to you, man. I just wanted to open to everyone. I smell free food. Go ahead, Petty. You have to try the peas and tell them I was nasty to you. O que é, Gary? Você é tão louco, cara! Oh, eu sou pedido! Onde é a bombinha? Onde é a bombinha? Agora eu tenho você! Você... Você disse! Isso é tudo que você tem! Você vai morrer! Onde é que você está aqui? Você vai morrer! Você vai morrer! Damo! Vinha! 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 Ruinha! Vamos! Não, não é fácil! Vamos! 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 Muito bem! Muito bem! Não, Petey! Você vai chorar com a professora! Ok. Isso vai ser divertido! Estou abrindo alguns velhos e velhos, não é? É! E você deve ser orgulhoso que não esteja a vítima por uma vez! Eu acho que... Ei, Jimmy! Diga-me! Por que? Por que? Não, não é, velho. De onde vieram aqueles caras, mano? Ele só... Oh! Oh! Beleza! Não é? Não! Não, não, não. Entenda-me! Ah, eu não tenho uma idade! Não! Eu acho que a liberdade de você! Ok, você que foge rápido! Vamos! Ah, eu não tenho uma irritação! Eu vou fazer a sua vida melhor! Nossa senhora! Montei no seu pau! Olha! Caralho! Montei nele, chat! Olha! Oh, legal! Olha! O que é isso, perv? Você sabe, você não é muito bom, Gary. E você é um perdão, Petey. Um de uma inforção de vida. Get out of here! So, eu acho que os rumores são verdadeiro, Jimmy. O que é que o pai vive em casa? O que é isso? Vamos deixar esse cara para os pagamentos. Vamos, vamos sair daqui! Vamos lá. Vamos lá. Porque, então, eu vou te matar! O que é a sua problema? É uma longa história. Você tem alguma coisa? Não, eu tenho 15. Então, não. Então, eu não vou te matar! Ok, cara, você me matar! Você sabe o cara? Eu gosto de seu estilo. Você tem o coração. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu assisti meus amigos que foram mortos por amigas. Eu poderia ter usado alguém como você. Sim? Obrigado. Mas eu não posso lutar. Você me dá um favor, e eu vou te mostrar algumas coisas reales. Classifiedes. Real, especial, Arme stuff. Legal! Me dá uma parte para o meu radio, e eu vou te mostrar o que o Arme me ensinou. O que? Como você me ensinou? Exatamente. Que desespero você. Você se assume quando você polity em contato? E eu vou te andar em portão? A última parte para os inimigos do Buddhist era um. Se controla, meu. Não dá, velho. Não dá, velho. Eu quero bater em todo mundo, mano. Vamos, Petey. Você vai chorar em mim, tá ligado? Eu vou morrer. Acho que eu não posso bater nele. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso vai ser divertido. Harassar alguns homens mais pacíficos do mundo é divertido? É. Você é o cara mais pacífico do mundo, tá? Eu acho. Ei, Jimmy, me diga sobre esse cara. Eu acho que é grupo internet. CartagAção deeletérios CartagAção deeletérios keyword Merda, caralho Sou merda, sou merda Sou merda Sou merda What the fuck? Oh my God, my friends! Look out! Look out! You're lucky that you can't do it, man Okay Oh, man I'm going to sleep No one I'm going to sleep No one No one Nothing for this What the fuck? You'll push me Nah I'm going to sleep You like that? Não é, cuzão? Qual foi? Qual foi? Qual o seu problema? Você me fala. Hã? Me fala. Sua merda. Espera aí, gente. Espera aí, gente. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Cinco minutinhos na porrada. Sem perder a amizade. Ei, 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 ei. Vem então. Vem então, sua comédia. Vem então. Vem então. Porra, não para de vir, gente, mano. O que é isso? Porra, não para de vir. Aí a gente chamou de reforço? É dois contra um o tempo inteiro? Fala tudo, comédia. Obrigado, filho. Você é um dos bons. Eu aprendi isso de esse cara louco que eu aprendi. Ok, ele foi meu primeiro. Você já sabia dar. Sou um otário. Sou comédia. Bom trabalho. Vá fora e pegue um cara. Eu coloquei sua foda. Não faça. Você me traz um transistor quando você vem. Mas eu já tinha isso. Eu já sabia fazer isso. Olha o gancho. Agora você vai sentir o rabo com o meu pai. Diretor! Diretor! Pega ele! Pega ele, diretor! Deu certo. Bom, enfim. Sai da frente, otário. Caralho! 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 Nice! T de sal. É, eu posso dormir. Olha só, mano. Machista? Mané, na verdade... Eu sou pugilista. Eu bato em qualquer um que estiver na minha frente, mano. Eu sou pugilista, mano. Se aparecer no meu caminho vai tomar empurrão. Obrigado. A FRIÊNGE! Ô, tá! Ó, tá ali. O que é isso? 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 Isso é isso. Ai Aham. Isso, lava a mãozinha. Vou lavar a minha também aqui, ó, pra você. Vou lavar aqui também, ó. Vou lavar aqui também, ó. Sai, caralho! Aí, ó, lavei minha mão. Aqui está. Obrigado, Jimmy. Aqui é o dinheiro. Vou te dizer a pena que o máximo é o preço de esse dinheiro. Pode lançar porque foi de prima, tá? Pode lançar, mano. De acordo com o nosso combinado, né? E aqui tem aula agora. Olá, senhoras e senhores. Eu sou a Miss Phillips e é meu prazer te induzir no mundo das artes. Trace polígonos completos com lápis para descobrir o desenho. Trate de descobrir tanto quanto possível sem ficar no caminho dos outros. Entendi, foi porra nenhuma. Vou amassar. Ah, isso aqui é moleza. Ah, isso aqui é moleza. Ah, isso aqui é moleza. Ah, ele não pode... Entendi, entendi. Entendi, entendi. Aham. Aham. Muito bem, velho. Uau. Você é, tipo, realmente bonita. Oi, você ganhou uma habilidade de trocar um presente por um beijo. Eu só queria mostrar pra você que eu me importo. Oh, Jimmy. Oh, Jimmy. Isso é tão bom de você. Venha aqui. Você está tão ruim! Foi fácil! Feito e feito certo. Isso vai funcionar. Tô gostando aí chat, tá bacana? Tá na hora, tá na hora. Seu comédia! Ah é, toma dano de queda. Sim, da hora. Fechou, fechou. Como é? Larguei, 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 larguei. Foi só um empurrãozinho. Só pra ele ver quem é que manda. Cala a boca. Foi mal. Não tem ninguém atrás de mim, Jô. Passa, passa. Passa, cachorro. Ocasionalmente as pessoas vão querer que você faça um serviço pra elas, tá? Secundárias, né? Uhum, 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 uhum. Fechou ali. Então, escuta, eu realmente preciso de sua ajuda. Tá. Claro, obrigado. Nessa vez. Um jogo quero que você faça. É bom! Isso é bom! O que é que vai salvar? O que é que vai salvar? Falei que me salvam para um Python? Tá. O que eu tenho que salvar? Não é só alguém que quer ser morto, eu tenho que... O que é isso, Américord? Muito obrigada. Nunca houve alguma dúvida. Provavelmente não tenho chance, mas eu realmente gosto de você. Seus camisetas estão meio que aflateram. Otária. Vamos lá. Aula da tarde vai começar. Começa uma hora da tarde e acaba... Ih, fodeu. Calma. Tenho aula, chat. Tenho aula. Onde caralhos eu tô? Antes de que eu fosse colégio, desculpa. Caralho, cadê minha aula, mano? Caralho. Cadê minha... Nossa. Caralho. Dá uma maçãzinha, chat? Sai da frente, porra! Sai da frente, porra! Cara, eu não posso nem tocar mais nos outros que a polícia veio atrás de mim. Aí, jogo chatão, mané. Tava de boa, tá ligado? Só deu um empurrãozinho ali, tipo, minha amiga, minha colega. Bota fé. Eu, hein? Um povo bravo, mano. Cara, onde é que eu tô indo, mano? Aula na puta que pariu. Não, 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 não. Ei, 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 ei. Eu tenho aula, eu tenho aula. Eu tenho aula. Eu tô... Eu tenho aula. Filha da puta do caralho. E aí, eu tô... Ok, Rips, é hora de instrução de futebol. Essa regra vai requer contato físico entre você e seu oponente. Não algum de vocês gostaria de isso? Nossa senhora, você vai ser amassado, meu mano. Siga as instruções pra aprender, aham, aham. Toma a chave! Toma! Su merda! Isso é melhor, Hawkins! Vem! 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 Su merda! Aham! Vem! 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 Sou otário! Vem! Fizou do caralho! Vem! Vem! Sejamos! Vem! Tira bem! Ocurso do caralho! Há! Vem! Tira bem! Vem! Turso do. Ouvindo! Tira, Não vá! Mas eu já estou fazendo isso, não? Um, dois... Ah, está o terceiro, o segundo. Arno, não é verdade. Eu não posso. Por favor, eu estou servindo para a minha casa. Por que eu sou tão doofus? Você está fazendo isso? Aham, aham. Vamos, meninos, me mostra o que você tem. Nossa! Ele afundou no chão. O maluco afundou, mano. Gordi, gordi, gordi. Sai da minha frente. Belo lutador, eu sou incrível. Sai, cara! Você está fedido. O maluco afundou. Eu tenho você na minha frente. Nossa senhora! Nossa, eu deitei o maluco na porrada, literalmente. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu vou processar, hein? Eu vou processar, hein? Se me tocar, eu processo, caralho! Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu vou fazer nada. Ninguém quer ser handicapado! Stop! Let's do futebol! I'm gonna shut that out for you! You really wanna peep on... Desculpe! Desculpe sobre isso, Petey! Desculpe, Gary! Estou tentando assistir isso! Ah, o time de nadir! Isso é uma coisa intelectual! Então, diga, Petey, você gosta de assistir as garotas em costumas de nadir? Gag... Garry, desculpe! Oh, Marion, show me your breaststroke again! Ou, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just... Toughing him up. Ow! Ow! Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy! Hey, Petey! Ah, Peastain! Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please... Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay! I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peastain, before you mark the carpet. That's it. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other clicks. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go out that door. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Stop. Sorry. Nossa senhora. Nossa senhora. Que vontade de bater nesse cara, véi. Que mulher chato. Pelo menos,鈍. Não se fode não. Não se fode não. Não se fode. Não se fode não. Não se fode não. Mas não kardeşim não. Não se fode não. É uma senhora ruim. Não se fode não. Não se fode não. Começando, Bullock. Fale em cima. É um dia ruim. Eu vou fazer você e o meu pai de frente Vá-se no, vá-se no Qual é o problema? Eu vou pedir que você me mande a sua escraída, não é o pai de jovens Eu vou comer 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 Eu tenho que levar você na puta que pariu. Ué! O skate! O skate! Não dá pra pegar o skate. Vem comédinha. F***, você é patético. Fique perto! 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 Eu nunca verá uma guerra agora! Fique perto! Como é que pega? Não dá pra pegar! Ah que jogo lixo! Fique perto! Fique perto! O que é isso? Eu vou sair. O que é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Oh, você gostou desse trem? Foi um tigre, não um trem. Ficou perto. O que é isso? Isso vai ser difícil. Me põe, se você quiser. Não me desculpe, não. Ficou perto, filhos! Ficou perto do chão. Ficou perto do chão. Ficou perto do chão. Ficou perto do chão. Ficou perto. Ficou perto do chão. Estou conseguindo o respeito dos nerds, mano. Pai é bom, mano. O que é isso? O que é isso? Eu gosto de você, mano. Ok. Você põe o chão. Vamos lá. Desculpe. Quem dá pra matar um do chão e o chão? A gente pode me enxergar. Eu gostei do chão. Eu gostei do chão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? Ahn? Sou o merda no parado. Olá. Então, eu quero ser minha filha? Você pode me dar algo que me lembre de você? Você quer me dar alguma coisa, vai se eu foder porra, porra de dar alguma coisa, ai eu preciso dormir, vou se eu foder, interesseira do caralho, goldiga, pera ai, pera ai, eu to no dormir Eu vou pular, pera ai, olha pra mim, pera ai, cara cala a boca, você é muito chato Mano, é muito legal meter a porrada em geral, mano É por isso que faziam isso em mim Certo? Não? Bom Aí Aí, seu otário Vou dormir, vou dormir, vou dormir Não tem mais o que fazer, mano Vou danar, velho Vou danar, mano Foi só pra ver se você tava ligeiro, tá? Foi só pra ver se você estava ligeiro Chat, por hoje eu acho que deu, mano Deu uma porrada Gostaram do gaminho? Bati a meta porque vai virar série, tá? Vai virar série Mais uma Caralho Vocês tem razão Vocês tem certeza que não tá sendo um problema esse excesso de série, né? Vocês tem certeza? Porque, tipo Tem muita Tá ligado? Três Seis Tá Ok Então, beleza Então, beleza Se vocês dizem, eu confio em vocês, mano Tá? Tá? Tá?